Primeiro-ministro Toru Matangrua, que a declaração de debate em generalidade sobre a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, de Nenhum Rua-Rua Nulo e do Parlamento Nacional. Líder executivo, Hateten, conhece Diego Xanana, também se haneça em Xanana e adjunto durante o time de ensino de Sengito e Alarã. Também o chefe do governo apela para o Moranhotu, que continua muito na situação difícil e na Alarã, na pele de Rússia de Paema e Daniela. Isso daí todo não existe em nenhuma contribuição. Pra sempre no cadernete, precisávamos durante o tempo em vitro. E o princípio enviado do healthurado aos limites. E o tempo em excesso Plussarás fica em relação à morte, e o tempo emまで ouáá거�idos sonoke em breve. Quando a�ra o serviço é desconho, que vivem a vítima que se aproxima foram todos os níveis, que seategvenidas novamente crossover. Então, eles não conseguem isso, que cantar, eles conseguem eles, eles não conseguem, eles se sentem ali em relação a direitos que eles não queriam. Eles não tinham garantido, eles conhecem o mundo que eu estou dizendo que tem algo que eu estou dizendo que ela está aqui. Então, eles têm que fazer, eles veem o movimento. o apelo. Não é tempo para dar a mudança.